Boxista Internacional Manny Pacquiao se visita Timor-Leste durante Loro Antolo. Declaração negativa a sua presidente e a comissão organizadora de sua conferência em prensa que se encontrou um encontro MZDAC nesse dia de segunda. Conhecer boxista legendário na nação Filipina Manny Pacquiao que se visita Timor-Leste durante Loro Antolo. Tuir Joan Rodríguez, presença boxista russi nação Filipina que se encontrou Manny Pacquiao 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 que se encontrou Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Infelizmente, todos nós hoje em sua excelência ministro interino que não tem a conferência de imprensa, mas também tem serviço de selo, que eu vou atender o Conselho do Ministro do Norte, mas também não consegue mais. Então, o Delega Rao, o João Rodrigues, da presidente da comissão, vai visitar Manny Pacquiao na RACI. Então, informamos que a visita ainda não é. E aí, em 2005, nós fizemos a visita ainda com o Ronaldo em 2005. Depois, em 2010, nós fizemos a visita ainda com o Zeki Chen. Nós temos na Liubá, nós fizemos a trófego mundial. Agora, visita especial, né? Nós mandamos a intenção, a tua motiva, a tua atleta será. A tua boa bala, né? E aí, nós fizemos a visita ainda com o Zeki Chen. E aí, nós fizemos a visita ainda com os estrangeiros, o seu parte PNTL de segurança, no SAUDE, ligado para o atendimento durante a visita para que o União. E a visita ainda não é. A torre é de 28. Tudo o nosso, não é mais o avião privado, mas ela consegue também, não é mais o nível CITILIN, não é, está tudo atendo. A torre, não é, 12 e 20, não é, temor, é, salão VIP. Não é, possibilidade, não é, está tudo atendo. E a parte do RACI, não é, parece ser, e aí, vai, barra muito com a minha comunidade, será, não é, e a Timor, inclui, vai, visita, a minha embaixada, na RACI. E aí, de 29, vai, a minha atividade, 29, da DER, do horário, está confirmando o gabinete, presidente do grupo, que é o primeiro-ministro, 8 e 30, isso vai ser presidente da república, e depois, nove horas, isso vai ser o primeiro-ministro, e o palácio, o governo. E a partir da parte de nós, quando nós vamos visitar-se em clube-se. Por exemplo, nós temos clube-hot, nós vamos visitar-se em clube Benfica, nós vamos fazer parte de Loraic em Tukutolo, nós vamos fazer muito. Depois nós vamos fazer o Matador, também o Atlético Fuenadão, o Seagrim, também o medalha. Depois nós vamos fazer o Oriental Boxing, nós vamos fazer o Dili Boxing, e o Taho Laran, nós vamos fazer a apresentação de balão, O clube também está na visita, o clube está na concentração e está na apresentação da Federação Miracic. E a parte de nós, nós oferecemos o Ministério da Juventude Esporta e Tecnocultura, oferecemos o Jantar Rambutu Cozira, o Parque Rua Nequipa, e as boas-vindas para o Itadabanyaka Especial. E a parte de nós, de 30 de abril, 8h, 8h30 ou 9h, nós temos o Ministro da Juventude Esporta e Tecnocultura, e nós temos o Salão Miracic. Nós temos a informação, a comunidade de Siracataca, que nós temos a visita especial do Itadabanyaka Especial, em maio de 28 até 30, nós temos a visita do Timor-Leste. Nós temos a informação e obrigado. Ia Sorin Seluc, representante do Clube El Matador Boxing, Abílio Orlando Moss, sente orgulho, o boxista Manipaquea Unipresença, Tamba Bele, Motiva, Diakliután, boxista Sira e Timor-Leste. Timor-Leste sente orgulho, é contente de ser boxista asiático, que é o famoso TVC do mundo, que é o famoso TVC do mundo, que é o maior país de visitar a nossa Unida. E a presença da Paca Unida motiva a lutar para a boxista Sira e o futuro. Entretanto, com a presença e visita a boxista internacional, o Governo Timor-Leste financiou orçamento remontante a motoc dolar americano, rio no ruas do resino. David Gonçalves, Dímen. Dímen.